Salve, salve rapaziada! Geração Gamer chegando e começando mais um vídeo aqui pro canal e cês tão ligados que estamos com o Gabi Garra o cara que assim como o Neymar decidiu jogar no futebol árabe e é no Aulilau também mas sabemos que o Neymar aqui tá no PSG na nossa série Gabi Garra muito próximo de completar 30 anos de idade e ele vai tentar ganhar uma grana extra aí pra aposentadoria e depois voltar quem sabe pro futebol brasileiro e tentar a tão sonhada Libertadores a única grande taça que tá faltando na carreira desse monstro e vale lembrar que a gente também vai tentar a última Copa do Mundo último episódio mostrei pra vocês que a gente assinou com o Aulilau mas tá bem bugado já que a gente tivemos né que trocar de patch e esse patch da BMPs infelizmente não tem a liga árabe e também por trocar de um save aí ficou bugado na próxima vai tá certo se iniciar do zero mas aí a gente vai fazer a carreira dele até o fim estamos ali ó na Copa bem na Copa de Boa na final da Copa Árabe não sabemos o adversário porque tá bugado não aparece o escudo mas sabemos que o Alnars o único Ri ao lado do Aulilau que tão aparecendo ele foi eliminado nas quartas de final e a liga árabe também pode esquecer né tá na reta final e o Aulilau tá na 11ª posição tá horrível tá bugado ali o escudo, o nome do time mas pelo menos os jogadores tem nome né do adversário então tá de boa olha só o escudo deles, o uniforme vai ser sempre esse azul que é o nulo no patch tá tendo um problema bem sério mano tá tudo bugado é, mas agora o problema é que também tá bugando não tá indo pra partida tá simplesmente fechando pés vou tentar pular essa partida aí e ver se não vai bugar nas próximas e vai bugar também rapaziada consegui arrumar esse sistema pra gente poder jogar as semifinais ó, e o adversário é o Guanzu e pra corrigir ali o Alnars tá na outra semifinal contra o Pacta Cor é, a nossa passagem é relâmpago pelo Aulilau se a gente for eliminado nas semis já era mas se a gente avançar vamos jogar hoje a decisão e depois, próximo episódio a gente já decide o novo time do Gabigarra pra gente jogar então véi o Neymar Júnior tá de volta no elenco e o Gabigarra tá ali no gol o nosso paredão tá tudo certinho os times pra não ficar bugado e a gente pelo menos poder jogar essas semifinais aí da Champions e quem sabe a decisão bola tá rolando daqui a pouco olha só a torcida dos dois times Guanzu da China ao Aulilau da Arábia Saudita tá meio bugado com a Copa do Brasil ali não deu pra gente tirar mas esse é o esquema desce o cacete no like se inscreve se é novo ativa o sininho me siga no Geração Gamer 1, 2, 3 e os 3 canais aí no Youtube e também lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marotinha de sempre Guanzu já vem pro ataque aí o giro do camisa 9 experimentou o garra já defendeu e sai nos rapidinho né até assustamos ali o Cueijar que dominou essa bola bola com o Fernandinho tem um domínio vai encarar a marcação ali acelerou ela pra dentro da grande área o Neymar tá ajudando a defesa tá marcando ali se esforçando bola de pé em pé aí tem um toque com o Fernandinho é Brazuca tem vários times aí da Champions Asiática repletos de brasileiros olha só esse chute voltou no Fernandinho e a bigarra de novo pega mais uma mais uma a terceira não tem como cara a terceira é dolorida camisa 10 ali ó o Zeng sim ele mete bola lá dentro e o chute pegamos na primeira rebote pai cadê cadê a marcação o Cueijar velho o Cueijar até saiu da bola bizarro né bizarro não tem como jogar no futebol árabe você vai passar muita raiva aí o Neymar sofreu uma falta tá com a braçadeira de capitão tá com a moral né o cara mais caro do futebol árabe tem batida ali pro gol Gabigarra tá próximo Cueijar manda ela na área defesa chinesa tira já estamos correndo aí no segundo tempo tem o toque ah mano mas nossa é muito ruim e olha tem colibale ali na defesa mas aproveitaram e foram ali no camisa 20 o companheiro ali da defesa que não marcou ninguém mas o colibale também não marcou 2 a 0 a gente vai ser eliminado vai ser a passagem mais rápida por um clube da carreira do Gabigarra chegam os caras novamente aí fintaram mais um na marcação tira ali e a bola nossa já vai véi eu tinha pedido pro zagueiro devolver a bola aí chutou lá pra frente o atacante que devolveu escanteio de graça mas muito de graça aí pro time do Guangzhou vem bola na primeira trave boa Gabigarra saiu de soco o time tá pressionando teve um escanteio bateram rapidinho e o clima pegou hein véi olha só aí o juizão árabe já chegou no meio já separou os caras mas é uma falta em cima do nosso camisa 2 chegou ali no pezão ó aquela pisadinha que dói até chorar véi e vamos na cobrança pode ser uma boa chance a melhor chance passa por todo mundo sobra no au ilau mano já tá tudo avacalhado mesmo Gabigarra aparece ali domina nada um toquezinho com o Ney fizemos a bela com o Ney pede de novo recebe toca toca vai isso garoto vai meu time vai o cara não corre mano o cara simplesmente não corre que time horroroso Neymar vai passar muita raiva e ó tem Rubem Neves tem Colibale tem o Coijá mas véi ninguém tá dando certo aí os caras já foram veterano e parece que não tão com vontade de jogar aí ó juizão apita hein terminou o primeiro jogo 2x0 pro Guangzhou agora o jogo da volta é na China e a gente vai ter que buscar mano no mínimo 2x0 pra forçar uma prorrogação Alnars do Papai Cris tá achando o que mano tá achando o que 3x0 pra cima do Pacta Cor já estamos aí rapaziada olha só que estádio lindo chinês deve caber uns 200 milhões de chineses ali é gigante mesmo Gabigarra e Neymar concentrados ali pra esse jogo decisivo é a nossa chance de tentar a vaga aí pra final e poder jogar provavelmente contra o Cristiano Ronaldo os caras estão chegando aí na primeira tentativa hein 5 minutos de partida o Aulilau até agora não tocou na bola clube chinês Guangzhou Evergrande é um dos grandes realmente aí da Champions Asiática né há um bom tempo ali eles estão dominando tem bola ali boa Colibale boa nada né Colibale não conseguiu tirar é escanteio e vem o Alkazem vai mandar curtinha jogada ensaiada dos caras eles tem qualidade eles não são bobos ó ó o cara mano time deles vai pra cima finta na maior facilidade do mundo aí o brasileiro volta a jogada mais uma com eles posse de bola tá milhão até agora quando toma faz a falta aí não tem condição né véi não tem condição uma falta perigosíssima Alkazem na bola ele prepara ele manda desvio na defesa quase nos mata ali no contrapé olha só os bandeirões aí chineses de apoio ou pelo menos eu imagino né porque não dá pra entender nada essa cabeçada passa rente à direita do Gabigarra que perigo mano olha só tem jogada tem cruzamento explode na defesa o time segurou um pouco posse de bola mas também não finalizou e só segue o Guangzhou pressionando olha o Kazem bola ali na marca do pênalti sobrou bateram de qualquer maneira acho que é só tiro de meta não é tiro de meta é o terceiro escanteio aí pro Guangzhou bola nossa humm mas ele cruzou chutando o chão e quase deu bom né quase quase surpreende ali o Garra se manda vai se manda vai acabar o primeiro tempo tá 2x0 o time não reage quem sabe ali um gol do Garra uma assistência alguma jogada que a gente possa ajudar o time recebeu Gabi 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 é escanteio dois minutos de acréscimo bora pra área de novo será que vai dar tempo de chegar vamos Garra para de ser preguiçoso bota essas pernas ali mano vamos funcionar vem cobrança de escanteio na segunda trave vim Michael mandar pra longe dá mais um ataque juizão dá mais esse ataque ele vai ele vai dar ele vai ele vai Gabi Garra preparou tocou tocou errado nossa senhora eu não quis chutar porque o maluco tava na minha frente mas era pra chutar era pra bicar no gol segundo tempo tá rolando já passa dos 10 minutos mas o Aulilau vem pra diminuir esse placar quem sabe nessa bola já tá o ataque inteiro e os zagueiros lá na frente também velho ó o Malcom Brasileiro ali atrás ex-Corinthians ex-Zenet mais uma tentativa o time mexeu mexeu golaço golaço mano tu tá doido que paulada que paulada aí Galo mete lá na rede o time se mexeu no segundo tempo e o JJ o Jorge Jesus deu uma alteração aí o elenco tá jogando bem pelo menos na segunda etapa e ó 67 minutos a gente ainda tem tempo pra tentar esse segundo gol e forçar uma prorrogação quem sabe aí tá todo mundo lá no ataque 74 minutos Gabi Garra chegando perto eu tô nem aí hein se pá a gente vai lá na frente também olha a defesaça do goleiro chinês eu não acredito só pra vocês verem hein cabeçada do Igalô no cantinho caraca esse goleiro não buga o nosso o Garra buga né bate ali na luva dele e entra esse cara não defesaça já passamos os 80 minutos pode ser agora vamos no capricho manda essa atirou a defesa voltou pro Neymar Neymar Júnior é gol do Al-Ilau é o nosso segundo rapaziada no cruzamento do Michael na tirada de costas do zagueiro que zagueiro bizonho Neymar vai lá e mete o segundo agregado agora tá dando prorrogação nas semifinais da Liga da Champions League Árabe Fernandinho tentava ali o Cueja faz uma falta não pode tá acabando o jogo já passou dos 40 minutos você vai lá e mete uma falta dessa você dá uma oportunidade de ouro pro adversário aí o Eukazen na batida direta ele tentou surpreender o Garra normalmente essa bola aí é de cruzamento Garra foi lá e encaixou vamos ver se dá mais uma vai Gabi Garra vai Gabi Garra sai da frente vamos tentar o lançamento 3 de acréscimo será que dá pra ir? será que dá? será? eu vou eu vou porque o Neymar tá com a bola ele não perde ele ganha ele carrega vamos Gabi Garra tava sozinho vai acabar o jogo mas a gente ia ter a chance mano a gente ia ter a chance lá de tentar o gol fim de papo 2 a 0 vamos pra prorrogação e é o time chinês que vem pro ataque aí no primeiro lance da prorrogação boa Neymar pegou na moral agora a gente não precisa efeito maluco lá só se não tiver mais chance de contra-ataque ah mano Fernandinho teve um espaço ali mas chutou mascado e o Gabi Garra já sai jogando que força mandamos ela pro Malcom ali na moral cabeçada mas o que que é isso? esse goleiro chinesinho ali é bom de bola pegou no canto uma cabeçada ali do nosso atacante primeiro tempo ainda faltam 5 minutos mas o Awilau tem essa bola parada quem sabe tirou a defesa bate e rebate volta Awilau ainda corta a luz do Neymar recebeu de volta bateu colocado desviou no zagueiro e é mais um escanteio olha só Neymar malandra joga a bola demais recebeu essa bola já veio no domínio foi o Coijá achando que era o Neymar vamos Awilau bola curtinha ali vai não vai ter mais ataque Gabi Garra aparece é só mandar pro pai tô sozinho lateral nosso vamos lá cobra rapidinho bora tentar o terceiro gol corre corre Gabi vamos Gabi vamos Gabi vamos Gabi vamos nada mano vai acabar o primeiro tempo os caras perderam a bola ali não recuperamos bola pro Garra ah eu tô apertando pra chutar por que que não chuta Garra e no segundo tempo tem bola pro Awilau o Mishael tá pedindo recebeu de volta limpou meteu na área olha o Igalo aí de novo ele é bom cabeceador mas dessa vez mandou longe tem falta pro chinês ele já bola lá na frente Coijá vai pegar vou dar opção pra ele ó saiu com bola e tudo mano deram uma bola aí pro Guanzu faltam seis minutos pro fim tá acabando a prorrogação por enquanto disputa de pênaltis olha só o drama pro Gabi Garra tentando uma Champions asiática bate rebate outra falta o time tá mano o time tá muito afobado não pode fazer faltas assim mano na boa como que faz cara Rubem Neves que fez ó o cara experiente de futebol europeu o português bola tirada pela zaga bate e rebate de novo agora domina lá no ataque pode ter o nosso contra-ataque Gustavo Coijá meteu o lançamento ele vai sair sozinho não vai não zagueirão chinês chegou antes vai terminar o jogo zero de acréscimo Juizão acaba vamos pra disputa de pênaltis molecada Guanzu zero ao Ilau dois JJ mexeu bem demais no segundo tempo e a gente conseguiu levar o jogo pros pênaltis olha o time mano concentradaço todo mundo concentrado aí o time chinês e a torcida tão ansiosos mas tão em silêncio diferente aí do time do ao Ilau quem começa esse maluco ele contra Gabigarra é o artilheiro do Guanzu camisa nove eu Kazem vai perder vai perder vai perder não perde não perde cara Guanzu 1x0 bateu bem demais né deslocou o Garra aí o Neymar Júnior 99 na cobrança de pênalti o adulto Ney capitão do ao Ilau ele na batida de pé na direita vamos 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 Ney vamos Ney caraca ele bateu bem demais mas não foi gol não foi gol vantagem aí pro Guanzu agora Gabigarra ele e o Fernandinho é brasileiro Gabigarra vamos lá meu paredão bota o ao Ilau de novo na parada aí mais um brazuca agora é o Malcom pra bater hum danadinho sapequinha cobrança de segurança tá tudo igual vamos lá Gabigarra pega o segundo pega o segundo que defesa do Garra ele é demais e o Garra que vai bater o Gabigarra mano o nosso primeiro pênalti da carreira vem Gabigarra na bola o primeiro pênalti da carreira Garra de cavadinha de cavadinha ele converte Gabigarra ele e o Paulo vamos pegar é o Paulinho né tá Paulo de Paulinho brasileiro ex-Corinthians ex-Barcelona converte que isso o Garra bateu o primeiro pênalti da vida finalmente aí o Michael na trave perdeu o Michael último pênalti tá tudo empatado vamos lá Garra vamos lá Gabi 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 ah caraca mano a gente pegou dois pênaltis fez um gol de pênalti primeiro gol aí em cobrança de pênalti da carreira do Garra primeira vez que ele bateu e agora temos que fazer pra seguir vivos Rubem Neves se perder acaba ele não perde o Alilau tá de novo na parada respira fundo e forte rapaziada é com Gabi Garra agora sexto pênalti do jogo vai que é tua garrinha vai que é tua garraço vamos lá vamos lá vamos na trave na rede até se a gente tivesse acertado o canto pegava não velho condição zero aí Gustavo Coijar sexto pênalti do Alilau tem que fazer ele mandou lá pra torcida chinesa ele isolou cara tá de caô velho tá de brincadeira na palhaçada palhaçada sua né seu sem vergonha palhaçada mano sem condição velho Alnars tá na decisão ali contra o Guanzo aí é o seguinte rapaziada bora ver se pelo menos a Copa Árabe não vai bugar não vai travar e dá pra gente jogar essa decisão e essa decisão aí da Copa Árabe vamos deixar pro próximo episódio se não bugar e no próximo episódio também tem o novo time do Garra já que vai acabar o contrato aí dos seis meses e como tá bugadaço aqui né não tem condições de continuar aí a gente vai decidir deixa aí nos comentários vai futebol árabe não dá né então comente se o Garra deve voltar pro futebol europeu ou se ele deve voltar pro Brasil e já tentar aí essa finalmente essa grande conquista que seria a Libertadores pra ele ter todos os grandes títulos Champions Copa do Mundo Copa América e Liberta e quem sabe brasileiro também né seria maneiro tamo junto rapaziada e até a próxima e má pfff pff